Vamos falar daquele acidente, um dos mais impressionantes da história do Paraná. Na 277, que envolveu 22 veículos, lembra? Deixou 8 mortos aqui na 277, em São José dos Pinhais. Tinha fogo na beira da rodovia, do outro lado neblina também que baixou. O inquérito foi concluído pela polícia. Bom, e teve alguns indiciamentos nessa história. Eu vou trazer a reportagem agora, é isso? Pra gente poder ver como aconteceu. Põe no ar. Com a conclusão do inquérito, foram indiciados a ecovia e o motorista do caminhão. A concessionária responde por homicídio e omissão, já que é a responsável pela rodovia. E o motorista, por homicídio na condução de veículo automotor. O tacógrafo dele marcou uma velocidade acima de 80 km por hora e por isso ele foi indiciado. Vez que se tivesse mantido a velocidade permitida, poderia ter evitado aquele acidente. Da concessionária foram indiciados o superintendente de tráfego e os controladores de tráfego. Se o Ministério Público aceitar denúncia, todos vão à júri popular. O grave acidente na BR-277 foi no dia 2 de agosto de 2020. Oito pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. Além da neblina, havia muita fumaça causada por uma queimada nas margens da rodovia. Um engavetamento aconteceu envolvendo carros de passeio. Depois, um caminhão se envolveu no acidente com ainda mais gravidade. Testemunhas relataram que a falta de visibilidade na pista foi o principal motivo para o acidente. Só no primeiro mês de inquérito policial, mais de 60 pessoas já haviam sido ouvidas. São pessoas que sobreviveram, funcionários da concessionária e autoridades policiais. Poderia ter sido evitado sim esse acidente, não foi evitado justamente por uma omissão dos funcionários da Ecovia.